E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos fazer uma aula de flauta e eu vou ensinar pra vocês como tocar Deus Enviou Seu Filho Amado. A gente tá aí nos preparativos para as celebrações de Páscoa, então eu achei legal a gente trazer esse conteúdo aqui pra vocês, pra ajudar aqueles que estão se preparando pra participar dos musicais, né, da Páscoa na igreja de vocês e poderem celebrar esse momento tocando um louvor na flauta, junto com o grupo de vocês, na igreja, nos teatros, nas encenações que são feitas e por aí vai. Eu vou ensinar nota por nota, é um tutorial bem completo, e vou deixar as notas aqui na tela e também na descrição do vídeo, caso você queira copiar e colar pra um papelzinho pra você imprimir, pra ter essa referência também. E é dessa mesma forma que eu ensino a tocar lá no meu curso de flauta, do 0 a 20 louvores, nota por nota, pra quem não sabe nada de flauta, nunca viu o instrumento na vida, até pra aqueles que já começaram, mas têm dificuldade e que têm foco em tocar na igreja e tá aí batalhando pra aprender sozinho, talvez, e por um preço bastante acessível, mais barato do que um mês de aula de flauta comigo. Lá você vai ter mais de 40 aulas explicando todos os fundamentos da flauta aplicados direto nos louvores pra não enrolar, pra você não perder tempo na aprendizagem, que na igreja a gente sabe que é necessário você aprender sempre muita coisa de uma semana pra outra pra poder sempre estar apresentando. Então não perde essa oportunidade, aproveita e clica no link que tá na descrição ou no primeiro comentário do vídeo. Bom, aqui nós vamos aprender o louvor na tonalidade de sol, que geralmente é o tom mais utilizado pra se tocar esse louvor, tá? De forma geral. Mas se você, na sua igreja, for tocar no outro tom, por acaso você pode também transpor. E caso queiram que eu ensine aqui como que se faz pra transpor melodia, é só deixarem a sugestão nos comentários que eu trago o vídeo. Então começando a escala de sol, a gente tem que lembrar que a alteração da escala de sol é o fá sustenido, né? Então faça a escala sempre que for começar a tocar uma música pra você poder raciocinar quais são as notas e não acabar esbarrando numa alteração errada, tá? Então, sol, lá, si, dó, ré, mi, fa, sustenido, sol. Então a gente vai começar aqui tocando bem devagar cada trecho, tá? No final você pode juntar tudo isso e fazer um andamento mais rápido. A primeira estrofe começa com Ré, si, dó, ré, sol, si, lá, sol, mi. Repare que a gente começa no médio, tá? E aí vai lá pro médio agudo, sol, si, lá, sol. Então lembra aí de aumentar a velocidade no ar pra você não deixar essa nota falhar, tá? Quando chegar no si. Próximo trecho é Lá, sol, mi, ré, 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 dó. Bem levinho no dó, tá? Então, lá, sol, mi, ré. Pra fazer três vezes o ré, a gente articula três vezes e mantém a mesma posição, tá? Pra quem aí é bem iniciante mesmo. Então a gente vai articular com tu, tu, tu. A língua aqui assim quase no céu da boca, né? Entre o dente e o céu da boca. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. E aí a próxima frase também vai ser Ré, ré, si, dó, ré. Vamos comigo? E agora a gente vai pro agudo. Sol, lá, si, dó. Subindo a escala, né? Como se fosse a escala de dó. Sempre lembrando da pressão e da direção do ar, tá? Com o queixo direcionando para o grave, para o médio e para o agudo Então aqui a gente está para o médio e agudo Sol, aqui a gente começa já jogando o ar nessa direção assim E aí volta para o mi médio, então a gente aí desce Então vai ficar Sol, Lá, Si, Dó, Mi Três, quatro e um E aí a próxima é Mi, Sol, Lá, Si Si, Do, Si, Lá Lá, Si, Lá, Sol Então vai ficar assim Mi, Sol, Lá, Si Si, Do, Si, Lá Lá, Si, Lá, Sol Vamos fazer esse trecho todo? Vamos lá Três, quatro e um E aqui um bônus A gente pode acrescentar um enfeite, né? Que é um arranjo aqui Que seria assim Do, Si, Lá, Sol Só para finalizar entre a estrofe e o refrão e ficar bonitinho ali Quem quiser fazer pode fazer Se não fizer não vai fazer falta Mas se fizer já vai ser um enfeitezinho a mais, tá? Então Dó, Si, Lá, Sol Então juntando com o outro vai ficar Aí vai para o refrão No refrão a gente tem Ré, Sol, Lá, Si Si Começando aqui no médio Um, dois, três Lembrando que tem que respirar bastante Para a gente não deixar essas notas caírem Manter o apoio abdominal, tá? Que é uma leve contraçãozinha nos músculos abdominais Para a sua nota não ficar falhada, né? Ou então não cair para o grave E para você conseguir manter a nota até o final Da forma como você estaria cantando Você tem que tocar, então Porque ele vive Sustenta a nota até o final, tá? Então vamos lá junto comigo Agora Si, 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 Lá, Sol, Ré, Mi Si, 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 Lá, Sol, Ré, Mi Vamos lá Lá, Sol, Mi, Ré, Ré Ré, Sol, Si, Lá Agora a gente vai lá para o agudo mesmo, tá? Vai ficar Ré, Sol, Lá, Si Dó, Ré Começa no Ré médio E vai lá para o Ré agudo, tá? Que são só esses dois dedos Para quem ainda não sabe, tá? As digitações O Ré agudo São só esses dois dedos aqui O dedo de trás Vou pegar E o mindinho Então não tem esses três E aí a gente vai colocar mais pressão Para essa nota, tá? E direção, pressão, velocidade Como se fosse a mangueira Quando a gente quer regar o jardim E aí quer que a água vá mais longe O jardim, né? Ou lavar a varanda, não sei Então você vai apertar ali A abertura da mangueira Para a água ir mais longe, né? Vai fechar, vai ficar menor Então é isso que a gente faz aqui também Com a nossa respiração Com a coluna de ar Só que não é espremer, tá, gente? É um conjunto de fatores Que vai fazer com que a nota saia, tá? Então não pode esquecer do apoio abdominal Que vai aumentar a pressão do ar também E manter ele lá em cima Não adianta só você pegar E usar o ar aqui dentro da boca Espremendo ele aqui E tentar fechar aqui a abertura labial Porque vai sair um som espremido Então vai ser só um pouquinho Fechado aqui Um pouco menos que Que o médio, né? E o que ajuda a fechar assim É a direção do queixo também, tá? A direção do ar Que é feita pelo queixo Então, ó No sol E no ré Ó Então junta todos esses fatores aí Então vai ser assim Ré, sol, lá, si Dó, ré Vamos lá? Três, quatro e um De novo Três, quatro e um E aí vem Ainda na aguda Ainda na aguda Primeira parte Um, dois, e Si, dó, si, lá E lá, si, lá, sol Vocês viram que foi descendo em escadinha? Mi, sol, lá, si Si, dó, si, lá Lá, si, lá, sol Tudo quando a gente já pratica a escala Fica muito mais fácil de fazer, né? Porque na música A gente tem escalas de formas alternadas Vamos fazer esse tejo todo? Mi, sol, lá, si Si, dó, si, lá Lá, si, lá, sol E depois o dó, si, lá, sol Pra finalizar também Nessa estrofa Um, é... Um Então a gente chegou aqui ao final do refrão Vocês vão perceber que vai voltar na estrofa Então vocês vão fazer a mesma melodia lá do início Vocês podem sempre terminar com esse dó, si, lá, sol Que dá um fechamento pra música Dá um charme Lá dentro do CFC Se você clicar aqui no link da descrição Você vai ver todos os benefícios que tem lá dentro Incluindo os playbacks pra você treinar junto Por exemplo, esse louvor É um dos louvores que eu ensino lá Então essa foi a nossa aula de hoje Também quero deixar aqui pra vocês O arroba do nosso Instagram Plano Musical Oficial Onde você pode interagir com a gente Eu posto conteúdos diários lá Todos os dias No feed, nos stories Converso, tiro dúvidas Nas caixinhas de perguntas Sobre flauta Técnica de flauta Todas as questões musicais Que envolvem esse instrumento E aí você pode se ar mais perto da gente E poder tirar suas dúvidas E aprender muito mais Sobre o universo da flauta Não esquece de deixar o seu like Se você gostou do vídeo Deixe nos comentários Alguma dúvida Ou sugestões Para temas dos próximos vídeos E se você ainda não é inscrito Se inscreve Pra poder receber Todas as notificações E ficar sabendo Sempre que sai um vídeo novo aqui Então vejo vocês no próximo vídeo Fiquem com Deus E até lá